Guerra, guerra, guerra Guerra, guerra, guerra É o grito da nação É represália audaciosa agressão Guerra, guerra, guerra É o grito farolio Do povo unido e forte Que nasceu no meu Brasil Eu tenho orgulho da união do Estado Novo Do presidente do Brasil Do grande povo Sou ofensiva fulminante brasileira Contra o inimigo Que nos vamos na bandeira Meu Brasil declarou Guerra, guerra, guerra É o grito da nação É represália audaciosa agressão Guerra, guerra, guerra É o grito farolio Do povo unido e forte Que nasceu no meu Brasil É o grito farolio Amém? É o grito farolio Meu Brasil declarou Guerra, guerra, guerra É o brito da nação É represália audaciosa agressão Guerra, guerra, guerra É o brito faronil Do povo niporte que nasceu no meu Brasil Eu tenho orgulho da união de Estados novos Do presidente do Brasil, do grande povo Da ofensiva fulminante brasileira Contra o inimigo que lutou nossa bandeira Meu Brasil declarou Guerra, guerra, guerra É o brito da nação É represália audaciosa agressão Guerra, guerra, guerra É o brito faronil Do povo niporte que nasceu no meu Brasil Música 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 A CIDADE NO BRASIL